Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, eu fico todos com Jesus Cristo. Prazer. Bom prazer. Bom prazer. Aí apresentou a dor das costas, saiu e veio pra aqui. Que foi? Faz sete dias hoje que eu tô com ela, você não pode nem respirar direito. Aí vamos virar é uma agonia, vamos levantar é outra. É a bênção. Cacilinha, né? Aí, Cacilinha, esse rapaz aqui foi que vinha de comprar? Foi, compraram? Compraram, já tá achando o carro. Só não pagaram ainda. Tá bom. Só não pagaram ainda. E pago mesmo. A gente sabe muito assim, se o filho não trabalhar nada tem, né? É. Só tem as coisas com o trabalho. É, é. Eu agradeço a seus pedidos por não ter minado o vizinho pra fazer uma rifa, mas não deu certo, a gente vendeu o vizinho. Aí falei de novo, foi que tu ligou pra mim? Foi. Aí eu disse, sei lá, mas estou fazendo uma rifa. Viu pra ela, não foi? Foi. Ah, tá pronto aí. Ela tava pronto já. Ela fosse no meu olho aí, eu mandava. É. É. Aí no caso da trapeza, não sabe que é mesmo um desame. Não entendo como é que é. Eu tô gastando fralda, com medicamento, eu gastando muito. Eu acompanho também os vendidinhas. Eu me acompanho também. Eu tô pedindo, eu tenho vergonha de pedir. Não, mas é assim mesmo, né? Vem aí roubar, né? Aí eu choro. Não choro, não. Que troco, não. Deus é maior, Deus vai confortar cada um de nós que somos seres humanos, né? É. 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 Mas tem que pedir mesmo, né? É. Tem que pedir, porque... E... E... Não fica feio pra senhora, fica feio pra quem critica, né? É. Um caso desse, né? O prefeito de solidarca, o prefeito não adianta ninguém, não. É. Mas aquele lá de cima, nunca desapara ninguém, né? Porque não adianta eu ir, levar um nome dele e voltar pra casa chorando, né? É. 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 Não adianta. É. 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 É verdade. É verdade. É verdade. Por ser humano, né? É. É verdade. E o médico, que Deus deu o dom a ele, né? A salida ali, né? É. Ontra eu ia pro médico, mas não deu certo. O exame não saiu o resultado do ambiópise que fiz. Acho que é feito em São Paulo, que não saiu o resultado, não. E não adianta eu ir pra médico sem estar. Sem o resultado. É verdade. Aí disse, quarta-feira eu vou de novo, não sei como é que vai ser. Cacida, eu vou colocar teu pix aqui, pra quem quiser doar alguma quantia pra você, alguma ajuda, viu? É. Tem alguma recosta a pedir. Mas eu peço, ó gente, quem quiser doar pra ela alguma ajuda, não é não? É verdade. Eu só peço de um real, porque eu sei que tem gente que não tem mais de um real e tem vontade de doar, né? É verdade. É. É. E eu também quero pedir pra quem puder ajudar ela, ajude. É uma boa ação que a gente tá fazendo na nossa vida, né? A gente tem que ajudar sempre ao próximo, né? É. Enquanto uma gente pedindo, orando, né? Por ela, né? É. E a gente tá aqui por causa das orações também. Ela só sabe uma doença quando ele tá com ela, doente. É. Porque a saúde é a coisa melhor do mundo. É a coisa que Deus deixou mais maravilhosa no mundo, por causa da saúde. E ele não vale nada. Não. Não vale nada que vale a saúde da gente. É. É verdade. É verdade. Eu agradeço a Deus e a Marcelo. Toda hora e toda gente. Quando me levam. É. Eu gostava muito de trabalhar. Eu gostava de barrecada, terreiro. Hoje eu não posso fazer mais nada. Eu tava até assistindo o vídeo que o Dinha fez. Aí minha mãe disse, minha mãe falou, como é que nós podemos ajudar zero? Eu disse, eu falo com o Dinha, o universo. Aí eu falei com o Dinha, o Dinha mandou o Pix. Aí a gente, com uma contribuiçãozinha. Pô, como é de boa coração? Foi. 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 É que é tanta gente, sabe? Eu não sei como é que é. Não dá para falar. Você que entrou em comunicação comigo, não foi? Foi. Aí eu não dei resposta não, que eu deixei o Padinha resolver. Não, foi eu mesmo. Eu tava nas crises grandes aqui de dor. Eu disse, não, eu deixei o Padinha resolver. Foi. Então eu vou estar aceitando ficar muito grande. E muito obrigado a vocês, viu? A gente te agradece. Valeu, valeu. Se eu pudesse me levantar e dar um cafézinho pra vocês. Um prazer, um prazer. Vim aqui conhecer vocês aqui. Um bom prazer que eu tive na minha vida aqui. Com o meu chique. O desgosto é a batua aí doente, né? É, mas Deus vai tomar. Eu tô na moda dela. Vim aqui que aí eu ajeito um cafézinho pra vocês. Tá certo, tá certo. E quero mandar um abraço também pra todos os meus amigos. Tanto da minha comunidade que eu moro, que é Cacimanova, como todos os que eu conheço, e também o que acompanha o canal de Dinho Universo, viu? É, obrigado. É isso aí. Fique todos com Deus. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo.